Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir! Nunca mais eu vou dormir! O quê? E o quê? O que é isso? 24 Horas! Oi, gente! Estamos em mais um 24 Horas. Esse 24 Horas é em um prédio desocupado! Tcharam! Tcharam! Gente, moraremos juntos por um dia! Vamos ver se a gente vai brigar! Amiga, você tem noção que isso aqui é muito Friends? Não, é muito! E a gente é, a gente é! Tem que ser um apartamento tipo o meu e o seu, que é a Mônica e a Lênia! Eu amo! Seguinte, gente, esse aqui é um prédio do meu pai. Aí ele tá em reforma, então desocupou. Só tem um ocupado, na verdade, que é do funcionário do meu pai, que tá aqui cuidando e tal. Então tem quatro apartamentos livres e nós vamos morar nele. Nós vamos ter reunião de condomínio, enfim. Nós vamos morar juntos por 24 Horas e vocês com a gente. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures e temos vídeo todos os dias! Sábado e domingo! Sábado e domingo! X, terça e sexta. Bora entrar, então, no 24 Horas, o prédio desocupado. Opa, tudo bem? Bom! Jóia? Vai, entra. Jean, Ailinha, Júnia, Tomás, Lucas e Tio. Bora, gente, a divisão dos quartos, tá? Ó, aqui tem o primeiro apartamento, certo? Aqui tem o segundo. Ó, já deixamos as coisas dos 24 Horas aqui. Lá em cima tem um, tem dois, né? Mas um é o do funcionário, aí tem um e lá embaixo tem um. Eu vou ficar nesse. Rachel comigo? Rachel e Mônica. Ei, 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 ei. Não, pra ficar Joey, pra ficar Joey e coisa, vocês tem que ficar ali. Os Joey tem que ficar na frente. Vocês tem que ficar no da frente. Bora, vocês três lá. E o casal lá em cima ou lá embaixo? Então tá. PH tá aí já, meu filho. PH é nossa Productions. Então, mas só que ele vai ficar fazendo as coisas que ele tem que fazer. É, mas na hora de dormir, ele vai dormir com a Júlia. É, eu vou aí. Mas aí você pode ficar no nosso apartamento, a hora doar uma Fib e fica. Nossa, eu não bagulho, tá aqui, Fib e Fib e Fib e Fib. Fib e Fib e Fib e Fib. Ah, ei, 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 ei. E vocês três são o Joey e o Chandler e o Ross. Meu Deus, Pranges. Ô, galera, quem nunca assistiu Pranges, assiste porque é uma série incrível. Eu já botei o Jean pra assistir. Esse palhaço fica dando... Ele é idiota, meu. Não, para. Quem falou isso? Você vê? Mas ninguém quer dizer que não tem... Eu não sou a geração X. Como que eu sou? Ah, ô. Então vamos lá, gente. Ó, aqui é a sala. Todos os apartamentos são iguais. Então vou mostrar pra vocês assim, um. Aqui é a cozinha. A lavanderia. A gente vem pra cá, ó. Tem primeiro quarto, segundo quarto, terceiro quarto e banheiro. Só que tem um detalhe. O banheiro não tem chuveiro. Aê! Olha quem que está aqui com nós. Cadê a cozinha? Gustavo! Do 24 horas do curral, galera. Ele foi... Ele estava. Pois ele até carralgou. Vixe. Lá ele. E é isso, gente. Então, ó. Subindo aqui. Tem mais dois. Descendo lá. Ah, descer lá a gente tem que mostrar, gente. Porque lá embaixo tem a garagem. Tem um espaço. Não tem que praticar. Não, mas não é sobre carro. É sobre espaço pra você fazer uma festa. Tá certo, né não? Eu acho que não tá certo. Ah, então... Vou falar na garagem todo mês. Ó, aqui é o da Júnia e do PH. Também é a mesma coisa. Mas também não tem chuveiro. Não dá pra gente tomar banho, galera. Não dá. Conseguimos abrir, gente. Ó, aqui tem esse espaço. E aqui a... Ô, gente, tá tudo assim no obra, tá? É sobre. Nós estamos gravando pra vocês. Óbvio, eu falei assim, pai, peraí. Antes de você ocupar, nós vamos gravar 24 horas. O que é que vai ser esse? Galera, hoje nós somos vizinhos por um dia. Esse é nosso prédio desocupado. Então bora tomar café? Bora, bora. Já fizemos a tour, então partimos tomar café. Que saco vazio não para em pé. Olha nosso café da manhã, gente. Típico de 24 horas. Na verdade, tá faltando aqui as balas, o chocolate. Não quisemos colocar agora no café, mas elas vieram. E veio, olha que legal, gente. Não, carne com tomate é normal. Mas esse aqui, ó. Frango assado com toque de limão, nunca provei. Nunca provei. Isso aqui, ó, é uma barra de banana. Tipo banoffee. Quero muito provar. Enfim, nossas coisinhas estão aqui de lei, né? Nossos chocolates. Temos visita! É isso mesmo? Olha! Gente, tá nervosa. Tá nervoso. Ah! Bruna! 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 Seguinte, você tem... Tem dois ocupados com nós aqui, ó. Esse aqui é meu e da Ayla. O lá de baixo é da Ju e do PH. E o ali da frente é do Jean, do Tomás e do Lucas. Você pode ficar sozinho lá de cima ou morar com eles aqui. Vai, depende. Se eles fizerem minha companhia... Só tem que acreditar. E aí? Vai ter que dormir juntinho com um de vocês. Não dá pra eles ter aqui que é companhia, não. Não dá pra eles ter aqui que é companhia, não. Não dá pra eles ter aqui que é companhia, não. Não dá pra eles ter aqui que é companhia, não. Eles estão reunindo. Ó, ó. Reunião, ó. Vamos ver o que a gente vai fazer pra dispensar, né? É foda. Tem dois, três, quatro, quatro. Não é pequeno. Não é foda. Não é foda. Não é foda. É foda. Tadinha. Se ele sozinho vai ficar perdado, a gente todo dia, né? Cobertura, é só descer esse cara. Só tem três. Então, a gente corte. Eu! Gente, lá, não é esse menino mais, não. Olha! Olha! Ai, meu Deus! Ele jogou! Olha, olha, gente! Gente, gente, ele jogou água! Olha aqui! Peraí, o prejuízo tá desocupado, mas também é bagunça, né? Olha aqui, gente! Olha aqui, olha aqui! Deixa arrecado! Gente! Gente! Pega aqui, ó, gente. Aí você amassa ele. Olha aqui. Fala, meu filho. Sai, vai bater no seu apartamento. Caça na tomada, vai ficar foda. Eita! Tá, então. Eu acho que isso é um apartamento pro Tomado pra lá. Ah! Meu amigo! Isso aqui tá incrível. Gente, se a gente morasse junto, a gente ia se reunir todo dia pra fofocar. Olha a posse da fofoqueira. A posse da fofoqueira. Porque o que acontece? Esse aqui termina com a ex, grava vídeo com a ex até hoje. Não. Entendeu? Aí briga com a ex, aí grava de novo. Não é, Tomás? O Tomás que falou que... Tem mais gente na roda aí, ó. E também tá conversando com ele. Você namora? Eu que não sou. Você namora? Não. Você namora? Não. Você tem namorado, na verdade, né? Você tem ex? Eu não tenho ex. Você tem ex? Não. Pronto. Então é... A gente não troca de ex. É você mesmo. Eu namoro a ex do Jean, ele namoro a minha ex. Eu não tenho essa ideia! Troca de casais! Vamos fazer um reality. Vamos fazer um reality no nosso canal, Felipe. Troca de casais aí. Você com a ex dele. E você com a ex dele. Caraca, que milho real de puta. Aí, ó. Fica a ideia aí, galera. Galera, tem no TV. Faz aí. Nossa, com favor. Eu ia querer assistir. É meio que um de férias com um ex, né? É. Só pra jogar assim, que a gente tem a ideia. Eu acho ele que eu acho. Mega novidade, gente. Mega novidade. Cara, isso foi ele. Já existe. Então tá bom. Beijão. Agora eu vou levantar uma discussão. Cês, o Jean tá com raiva de você. Falando que você tá falando mal dele. Que ele tem até prints pra provar. Tá? Você falando mal dele. Aí eu falei. O Bruno nunca falou mal de você comigo. Bruno nunca falou mal de você comigo. Pelo contrário. Eu que falo mal de você pra ele. Meu pai não trouxe pra ele também. Então pronto. Então bate aqui. Toma o kit. Você falava mal de mim também. Não. 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 Várias pessoas te juntaram. O que é que eu falei mal de você? Uai, não sei. Fala na minha cara. Não, uai. Uai, eu sei. Não. Nossa. Agora o condomínio tá aqui. Então você fala. Eu nem o de condomínio. Não. 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 Nem chegou ainda. Nem chegou na reunião de condomínio ainda. Nem chegou ainda. E nós já estamos. O pau tá quebrando. Onde é de sorte. Ó, eu vou falar mais. Não é só eu que falo mal de você não. Tomaz e a RK também. No 24 Horas da Piscina, nós três falamos mal de você. Mas não foi mal, mal. Foi tipo assim, gente. É a cara do Jean fazer isso. Tipo, uma coisa ruim. Eu não faço nada. Eu fico calado. Mas você é fofoqueiro. Olha. Ai, que delícia. Que delícia. Você é bom ouveiro. Fala mal dos outros. Não fala de ninguém. E anda junto com as pessoas ainda. Não fala mal de ninguém. Não, às vezes eu falo, tipo assim. Pô, uma atitude não foi adequada, tá ligado? Mas eu gosto de você, afinal das contas. Ai, ele arregou. Ele arregou. Na hora que o Jean ia falar, ele arregou. Não, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Ele arregou. Ele arregou. Então dá um abraço. Dá um abraço pra fazer as pazes. União do Terceirão pra Vida. Aê! Agora vamos pra nossa famosa competição de dança. Aê! E vai ser apartamento versus apartamento versus junção de apartamentos. Vai ser eu e a Ana, nosso apartamento, versus os meninos, versus a junção que é Bruno e Júnior. Então pronto. Cinco minutos pra treino e nos vemos na pista. A pista! A pista é o corredor, galera. A pista é o corredor mesmo. Eita! Olha, gente! Eles entregaram ele. Eles entregaram ele. Eles entregaram. A gente fica sem camisa e dançando. Aham! É! Meu Deus do céu! Dei um pouco coordenados. Não tenho nem um pouco coordenados. Que isso, cara! Foi péssimo, cara! Foi péssimo! A gente já tava muito bem, entendeu? Meu Deus do céu! A gente já tá um pouco depois. E eu também. Caraca! Foi péssimo! Mas tudo bem. Tá tudo bem. É isso. Os caras... Nota dó! Nota dó! Nota dó! Nota dó! É! Olha, como vocês foram os piores, vocês votam. Eu voto em vocês. Venha e ganha! 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 Nem você. Ah, então você vota em quem? Vocês! Ganha! 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 Bota aí, gente, nos comentários em quem vocês votam, tá bom? É isso. Mas vocês arrasaram, gente. Vocês dançaram muito bonitinho. Entregaram. A gente vai jogar esse jogo aqui. Mano louco. Vamos lá. Ah, gente, pausa. Eu sei que vocês amam o momento inglês no 24 horas. Vocês amam que a Aila fala inglês. E agora temos um americano aqui. Né? Que mora nos Estados Unidos. Então vocês dois falam inglês. Ah, você também fala. Então você vai... Então tá bom. Não, mas você fala inglês. Então você fala comigo, você fala comigo, você fala com você. Ok, eu estou perguntando. Como você está fazendo hoje? Sim, claro. Vai, fala. Abra também. Ok, eu estou bem. O que é você? Eu estou bem. Gente, a Aila falando é tão lindo, não é? Sim, vamos jogar. Eu nunca vi esse jogo antes. Eu também. Eu nunca vi esse jogo antes, na verdade. Você não precisa falar tão rápido. Eu falo mais rápido. Mais rápido. Mais rápido para entender. Sim, sim. É, devagarzinho eu entendo mesmo. Aê! Óbvio, né? Óbvio. Falando rápido assim eu não entendo nada. Então não vai dar. Tem que falar traduzindo. Olha, gente, que legal. Tem o papel genínico, olha. Eu amei, tá? Eu vou privado. Lê aí, amiga, porque... Juro. Ah, gente. Não, pera aí, pera aí. Eu vou tirar a água já. Vocês colocaram pilha? Tem que pôr pilha? Tem que pôr pilha. Pô. O que são essas? Beleza. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Ó, enquanto a pilha não chega, nós vamos experimentar essa barra aqui de banana. Pilha! Chegou! Vai, pera. Tá na hora de experimentar o chocolate. Vamos ver. Nu. É bom? Nu. Quem quer? Eu. Nu. Quem gosta de banana, vai gostar. Não é bom? Não é muito bom. Nu, é muito bom. Você provou, Jay? Não, eu acabo de pegar o chocolate. Então, o que que é isso que você tá comendo a boca? Saliva. O que que ele falou? Não, não. Eu vou saliva. Vai, provem. É muito gostoso. Você não gosta de banana, não? Eu acho que eu vou passar. Por quê? Porque eu não tô comendo doce. E a Páscoa, amiga? Não é bom? Você jura? Não, não é, velho. Foi. O Jayá tá conseguindo? Tá mesmo. Já fechou? E aí? É lógico que não, gente. Vocês tamparam a saída de água de cima. Não podia ter tampado. Bebê, 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 bebê. Ih, Nogê. Que humilhação. Bebê na água do vaso. Um, dois, três, e vai. Foi. Valeram. E quando o Jayá te deu água do vaso, o Bruno guardou na boca, velho. Jogo legal. O que é isso? O que é isso? Gente. Olha quem chegou. Tio Naldo. Tio, prova essa barra de banana. Muito boa. Ah, vocês chegaram pra ver nosso apartamento, visitar nós. Então vamos pro almoço na casa da Júnia. Ai, que delícia. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Ah, aí ó. Nossa, vai dar velho. Acabou, acabou. Caiu, caiu. Não repara a bagunça, por favor. Surpresa. Ah, mentira. Gente, temos visitas. Duas visitas. Que chique. Duas visitas. Glenda e Matheus. Chegamos, estamos fazendo alguma coisa. Tá com bom. Que saudade de você nos 24 horas. Gente, vim dar uma até saudade de vocês. Ai, que fofa. Nós vamos almoçar. Olha, gente, a mesa posta. A mesa posta, vamos almoçar. Vamos almoçar. Gente, eu tava com fome e eu não tinha percebido. Eu tô com fome. Saiu um suquinho. Vocês não são nem um pouco cavaleiro, hein? Olha ali, as três meninas do chão. Não, na verdade, eu tenho um... Ó, o que que é isso? O que que é isso? Por que que você tá tremendo? Eu não. Ó. Tava no banheiro, né? Tava no banheiro. Um cochilinho pós-almoço? Merecido. Merecido, né? Às vezes, não é nem um cochilo. É o deitar na cama e mexer no celular, sabe? Assim, tranquilo? Então, fechou. Então, eu tô indo pro meu apartamento. Com você, se você quiser, eu ainda vou ficar lá. Vamos lá conhecer seu apartamento. Vamos lá. O moço do picolé tá na rua se quiser comprar. Mentira. Um brinde de picolé, já que o Giano quis, porque acabou de escovar os dates. Ah, não. Você também falou que tava de dieta, né? Não, nossa. Drama, drama, drama. Alguém acredita? Alguém acredita? Bora, que tá na hora da nossa reunião de condomínio. Duas da tarde já. Reunião de condomínio. Reclamações lá. Agora é a hora que o pau quebra. Vambora. Então, vamos, gente. Todo mundo sentando na reunião. Ela vai ser a moderadora, isso. Quem quer falar primeiro aí? Pergunta aí. Bom, boa tarde, galera. Todo mundo aqui tranquilo hoje? Uhum. Tranquilo, né? Alguém quer começar com alguma reclamação dos vizinhos aí? Consegue bastante. Bastante reclamação. Então, vamos lá. Quem que vai começar a falar pra gente? Eu. Você? É, porque o... Primeiro que você não tem direito de falar que você tá usando minha camisa. Então, cala a boca e deixa ela falar. Olha! Olha! Ele tá falando isso só porque eu não sei quem que é o dono. Então, qualquer pessoa que falar que é dele, eu vou aceitar. Mas eu acho que não é dele. Quer provas, né? Eu quero provas. Tá bom. Você quer provas, Camila? A Camila é a síndica do prédio, não é Camila. Quem que é a síndica do prédio? Ah, a Glenda, eu acho. Eu acho que ela, que ela vai entrar. Ah, é a Glenda? Uhum. Hoje a gente vai decidir o novo síndico? É. É o seguinte, gente. O que é que se for hoje? Ah, você quer trocar o síndico? Você quer mim ou não quer ela conseguir? Olha pra você ver, gente. Não, tem uma chance. Porque ela não mora aqui, né? Não tem como ela dar palpite. A luz do prédio. Qual que é o problema da luz do prédio, minha filha? Tem luz. Tá bom, então você não pega meu lugar, então. Não, eu não paguei, eu não paguei. Não, eu não paguei, eu tô pagando. Tá bom, alguma reclamação dos vizinhos aí? Eu tenho uma reclamação que o quê? O Bruno, ele não tem onde morar. É. Ele não tá morando nem com os meninos e nem no dele. Ele fica zanzando pelo corredor. É igual um espirito, garçom no prédio. O nomad, o nomad, eu diria. Você quer me expulsar do prédio? Não, eu quero que você decida. Ou fica no seu quarto, ou fica na sua casa. Ou pode ser expulsão. Por que quer que você decida você, você pode ir no seu quarto, no seu prédio? Sabe por quê? Eu vou denunciar. Eu vi o Jean com uma bomba. Que isso? Trouxe bomba pro prédio, o pai explodiu. Mas aí nem eu posso ajudar, tem que chamar a polícia mesmo. Alguém pra prender aqui, uai. Você é a favor de bomba? Você é a favor de bomba, Lúcia? Ganhamos. Ganhamos nada, hein? Ganhamos nada, hein? Ganhamos nada, hein? Totalmente contra. Totalmente contra os nossos filhos. Eu faço o que eu fiz. Tá normal, eu não sei para a piqueira, não. Filho. Gente, eu juro, eu queria muito morar com vocês e o prédio, cara. Tá muito mal, né? Nossa. Isso aqui, D, quem é que se embora com o Bruno, então? Ninguém. Eu não tô nem sabendo o que tá acontecendo na sua vida. Viu? Por isso que outro síndico, outro síndico, outro síndico. Quem que é o seu voto, Jean? No Bruno. No Bruno como síndico? Olha, você, Alia. Calma aí, Alia, tem que votar, Alia. Olha, olha. O meu voto, tá parecendo que a síndica não mora aqui, sabe? Então ela não tem muito zelo, sabe, pelo nosso prédio. Então eu vou votar na Ju, que vai ser uma pessoa sensata, pra cuidar do nosso prédio das contas, então que você não seja, tá, síndica? Não tô entendendo, não sei o que é chegar. Não, na verdade. Na verdade é porque ela vai ter que afastar em breve, e a gente vai para uma outra próxima vez. Tá bom, gente, me expulsa, me expulsa. Seu voto, Júnia? Nimi não pode, né? Não. Então eu vou no Bruno também. Bom, mas eu não quero ser síndico, não. Rapaz, tá parecendo que vai ser. Ai, Jean, Jean. Expulsão do Jean, quem que é? Expulsão do Jean. Gente, ele jogou, e ele encostou com a bomba atrás de mim. Gente, eu tô surda. Gente, eu tô surda também. Foi muito louco. Meu Deus, que babaca! Então Bruno pra síndico. Bruno, 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 Bruno. Você expulsa o Jean de Começa? Uhul! Calma aí, calma aí. A gente mora em um apartamento de ginato. Tem que expulsar ele. Não, 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 não. Isso, eu moro no lugar dele, então. Fixa aí. Pronto. Ih, o Tomás não quis. Expulsão do Tomás! Aaaaaaah! Eu tenho mais uma coisa para a nossa reunião. Hã? Quero saber o que vocês acham da gente colocar uma piscina aqui embaixo. Nossa, eu apoio um piscina aqui embaixo. Quem apoia? Eu apoio. Aquelas piscinas de mil litros mesmo, que a gente coloca aqui assim, sabe? Para dar um grau. Camicídica. 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 Uhul! O Bruno, ele acha que ele é o Homem-Aranha. Todo lugar ele quer subir. Que barra! Que barra! Que cena! Peguei, agora vai andando até lá. Gente! Loucura! Andando até onde? Olha lá. O que é isso? Só a segurança embaixo. Não, só a segurança. Tá. Levanta as mãos. Só a segurança. Só a segurança. Se ele cair, os meninos vão pegar? Os meninos não estão segurando. É o suposto que está acontecendo, Cláudio. Gente, o que é isso? Bruno, a mão direita não é em cima. Gente, acho que é mentira. Caraca! Gente! Não façam isso em casa. Meu Deus! Meu Deus! Foi possível. Arrasou. Bruno! Você trouxe sua mochila? Eu trouxe. Algumas coisas pra gente brincar. Hoje ela tá vazia. Ela tá meio boa, boca. Minhas coisas estão acabando pra cá. Preciso refazer as utensílios de... De vídeo. Então vai, o que você trouxe aí? Hoje eu trouxe um tiro-alvo pra gente brincar. Ó! Top! Muito legal. Então vamos brincar com tiro-alvo? Vamos! Vamos ver. Cada um joga assim. Quem fizer mais, ganha. Tá. Beleza? Beleza. Ó! Gente, no final das contas, o Bruno, ele foi o melhor. O Bruno ganhou já. O Bruno ganhou. Olha! É. Arrasou, Bruno! Você foi o melhor. Você treinou em casa. Por isso que você trouxe. Exatamente. Arrasou. Ó, Júnior e Glenda vão montar o Lego. É do Harry Potter, isso. Então, boa sorte pra vocês. Enquanto isso, o que vai rolar? Competeção de cantadas! Você gosta de café? Não, não é acessível. Não, eu gosto. Por quê? Porque a casa que eu tenho, eu ainda vou beijar essa foquinha linda. Ai, amiga! Ai, amiga! Ela é passada? A gente já é passada, né? Você tá desanimadinho com ela. É. Então, vamos fazer outra. Porque ele empolga, né? Ele faz uma e ele faz outra. Eu vou pensar aí. Eu vou pensar aí. Eu vou deixar as próximas. Tá bom. Ele já aprovou duas vezes, né? Liza no lugar de escola. Ele chegou te humilhando. Ele chegou te humilhando. Ele chegou te humilhando. É cantada a humilhação. É cantada ou é hate? Eu não sei. Eu não sei se é cantada. Duas vezes, Júnior. Então, aprenda a estacionar. Então, a vaga no meu coração... O milhão vai se entregou. O milhão vai se entregou. Aqui, eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece a Dani? Não. A danificada que você viu no coração. Eu conheço outra Dani. Eu conheço outra Dani. Sabe o que Dani que eu conheço? A gente me danificada que eu dei na sua... Na sua Buda. Na sua Buda. Melhor. Eu não imaginaria que uma menina como você ia ficar no meu caminho. É difícil demais pedir pra você ficar pra sempre? É, entendi. Você falou errei, velho. Eu errei. O que eu falei? É difícil demais pedir pra você ficar pra sempre? Ah, é isso mesmo. Entregou. Entregou. É razão, amiga. É razão. Fala, amigo. E aí? Qual que é o seu voto? Ó, voltou. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ó. Ó. De lágrimas de casamento. Alinha. De galinha. O que que é? De galinha o quê? De galinha. De galinha eu tiro pena. De peixe eu tiro escama. De você eu quero tirar a roupa e levar pra mim aqui. O poema do gato. Arrasou. Qual que é o seu voto? Gente, o meu voto... Todos foram péssimos, mas... Gente, eu acho que eu vou votar com o Tomás que eu dei fala. Ah! Ele te humilhou e você votou nele. Ainda assim, na primeira ele me humilhou, né? Mas eu dei fala. Realmente também. Justo, justo. Tomás ganhou. Vai jogar esse daqui, que é o Dix. A gente tem aqui uma série de cartas com imagens, tá vendo? Aleatórias. Aí você tem que pegar uma frase, colocar na roda. Tá vendo? E o povo tem que colocar uma imagem que eles acham. Então eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar a frase... Quem acredita sempre alcança. Pronto. Aí vocês tem que pegar com essa frase uma imagem da de vocês aí que acha que combina com essa frase. E vira de cabeça pra baixo aqui, ó. Isso aí, pronto. Agora ela vai embaralhar, embaralha, 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 embaralha. E vira todas aí. Vocês tem que descobrir qual que é a minha, tá? Vocês acabaram? Acabamos. Mostra o Lego de vocês. Olha que fofo. Ó, que gracinha. Olha o carrinho. Harry. O Harry no meio. Não, uma gracinha. A árvore. A corzinha deles, que é fofa demais. E os cavalos dragões. Ah, não. Que fofo os dragões. Parece a Cindy. Parece a Cindy. Gostei muito. Parabéns. Obrigada. O Bruno ganhou, gente. Ele foi muito útil. Ele tava em último jogo inteiro, gente. E aí, ele começou a pegar a brisa do jogo. Ele foi. Ele foi. Ninguém alcançava mais. Acabou. Acabou. Parabéns. O Tomás já quer jogar de novo de tão legal que foi. Foi muito legal mesmo. Não tem ré, né, meus amores. Ele foi assim. Floguete não tem ré. Vamos andar. Vamos levantar. Mexer as pernas. Gente, o Bruno é tão lento que ele deixou o carro aberto. Aí a gente vai trollar ele. Vou pedir pra produção tirar, puxar o carro e a gente vai falar. Uai, cadê o carro do Bruno que tava aqui na porta? A produção escondeu o carro. Vamos lá. Vamos lá. Tinha um carro na frente do apartamento aqui. Não tá mais não. É de quem? Um preto. Tava ali na frente. Você veio de carro, Glenda? Não. O Lucas me deixou aqui. Você veio? Um preto. Tava na frente do apartamento. Não tá mais não. 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 Cadê o carro, gente, que tava aqui? Um preto. Eu nem prestei atenção. Puta que pariu. Nem prestei atenção? Você trancou o carro? Não sai 24 horas. O que eu faço? O que aconteceu? Uai, era o carro dele que tava aqui. Um preto. Vocês não viram, não? O carro preto que tava aqui. Você não pode sair, velho. Fudeu. O que eu... Para de gravar aí, sem grava, Camila. Não tem... Agora fudeu. Roubaram o meu carro. Roubaram o carro dele, gente. Não tem rastro. Não tem rastro. Você não viu ninguém entrar no carro? Você tá aqui o tempo. Não tem rastro. Você deixou ele aberto? Não. Tranquei. Lógico que eu tranquei. Nossa senhora. Você não tem... Não tem rastro. Não tem rastro. Não tem rastro. Por que a Júlia tá parrendo? No meio da confusão. Do carro roubado, a Júlia tá parrendo. Entra o leite, Bruno! Ele ligou pra alguém. Entra o leite, Bruno. Olha meu carro. A chave tá aqui no meu bolso. Não, não, velho. Você deixou o carro aberto. 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 O carro tava aberto, a produção falou. Aí eles só tiraram a coisa e levou ali pra baixo. Não, você não pode ir lá, não. Mas você não pode ir lá, não. Eu peço eles irem lá. Vai lá, Gustavo. Pega lá pra nós. Tadinha, gente. Ô, Dom! Chegou a visita. Na hora do café? Não atendeu, não, hein? Na hora do café? A gente abriu e não tem nada. Olha! Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir. Não, ninguém vai pegar. Que isso? O que é isso aqui? O que é que significa essas rositas aqui? Uai, café na tarde que chama. Cadê o whey, ou vinho, cozido, o que é? Ô, gente. Quem chamou, gente? Quem passou o endereço? O Jean. Olha! Não sei quem tá com meu whey. Ele falou que ele tava focado, que ele ia começar agora a dieta. E aí eu tô vendo aqui, ó. Gente, a fofoca. A fofoca na hora da tarde. O Thael tava no vácuo e ele chegou e mandou mensagem com a menina de novo. Deixa eu te falar. Eu não consigo ser ruim. Ele é trouxa. Ele é trouxa. Gente! Eu não consigo ser ruim. Entende uma coisa. Gente, piora. A fofoca piora. Ele levou ovo de Páscoa pra ela e falou. Não, gente. Deixa eu contar. E aí ele... Não, pra piorar. Ele ficou no vácuo. Aí o que ele fez? Vou lacrar. Foi lá e deixou na casa dela, sem ela saber, né? O ovo de Páscoa. Aí ela viu, mandou uma mensagem pra ele. Obrigada. Ele de nada. E agora você mandou o quê? Não, não. Foi isso. Alguns meninos não viram pra responder. Só peguei e respondi. Só que eu não vou mudar o teu jeito. Entenda alguma coisa. Você não pode mudar o seu jeito. Se eu sou assim, o outro é a pessoa. Olha lá, Crê. Mas, amiga, tomara que dê certo. Vai que ela te manda agora uma mensagem. Tipo, ah, vamos sair. Tipo assim, ah, eu te amo. Por nada. Não, eu te amo. Isso, acho que não. Gente, Glendinha tá indo embora. Marido dela chegou. Tchau, priva. A gente chamou a visita. Joga a África com nós. Tá, Dayan? Porque a Glendinha tá indo. Obrigada. A visita que quem manda uma mensagem que não quer dar um beijo na boca dele que foi o PH e não fui eu. Mentira. Ele mandou uma mensagem hoje mó falando do processo, olha o negócio do PH e falou muito obrigado, vou te dar um beijo na boca. Tá batendo aí. Quem que é? Quem é? Quem é? É a J. Ah, é a J. Ah, é a J. Olha, como que você chama? Eu chamo Marcela. Marcela? Dayan! Não sei o que você tá querendo, não sei o que tá querendo pegar a Marcela. Marcela, ih! Mas a Marcela, a Marcela que eu quero, não é ruim não, mano. Ah, ela ficou ruim, vai. Beija, 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 beija. Vai, vai. Vai, vai. Senta lá, Bruno. Ele quer dançar pra você. Gente, Marcela chegou causando no prédio. Gente, Marcela Você chegou causando Uau, parabéns Nossa A7, eu vi gravado Tá gravado Tá gravado, Marcela, chama o Gia pra ir com você Eu chamo o Gia pra te dar um couro E o Marcelos Então tá Eu tô esperando o Gia voltar pra te dar um couro? O Gia vai voltar a me dar um couro? Uai, ela falou Quase que tomou escorregão aqui agora Olha, o Gia chegou Você pegou na bunda da minha prima Uai, peguei, me olhei É, você é um caradaço de adotar, hein? Você vai deixar? É a mulher que você queria pegar Você pegou a bunda da Marcela Gente, eu parei ser num teatro, tá ligado? Vamos ver esse teatro Já vem cá, me conta como é que foi isso aí Eu me estareci, irmão Eu me estareci Eu me estareci Eu me estareci Eu me passo a mão no meu peito Marcela, bem, você também tava dançando Esse nome é atriz de strip Não, a gente fica ativa É o trabalho, sabe por quê? Porque quando eu morrer Eu quero ser entregada de quatro Você, a Diana, mas me dujeitivo Eu gosto Eu acho que teatro Esse teatro já atingiu A cabeça do povo, gente Vamos tomar um café quietinho Marcela, chá bocheia de novo Ou você quer tomar café conosco? Então tá bom Todo mundo já tomou seu café Todo mundo já tomou café Vamos jogar nosso jogo Vamos jogar África, galera Então, vambora Eu vou falar uma coisa com vocês, gente A gente vai ficar mais no quarto do apartamento dos meninos Do que tudo Por quê? Aqui é o único apartamento que tem luz Não, mano Sim Os outros todos estão sem luz Então nós vamos ficar mais aqui que tudo Se a gente trabalhou pra comprar uma luz Vocês trabalhem Isso aqui é fruto de sorte Força e dedicação Coisa que vocês não tiveram Olha lá, ficou o dia inteiro lá E agora a gente não pode ficar aqui Não, gente Vocês ainda não ouvidam Isso que é um negócio Eu vou ensinar uma coisa pra vocês Que incrível que é, tá? Jay, fala alguma coisa comigo, vai Tipo isso que você acabou de falar Tipo isso que você acabou de falar Ah, eu trabalhei com o meu suor pra pagar a luz Ah, eu trabalhei com o meu suor pra pagar a luz Isso é incrível Tenta, Júnior, vai Vem, vem, traçada Bota, cala com a ajuda alguma coisa, vai Eu trabalhei com o meu suor pra pagar a luz Não é, é delícia? Olha o escuro, então Não é, é delícia, amiga É tudo sensacional Vem, Ália, vem, Ália Vai, Jay, fala Fala alguma coisa Fala assim, eu não vou te dar carona Porque o carro é meu, vai Eu não vou te dar carona Porque o carro é meu E você vai andar agora Obedeceu, obedeceu Ignorar Ignorar Maravilhoso Maravilhoso, cara Ó, já tá aqui todos os papeizinhos Vamos tirar o time agora O Dayan não vai participar Acho que ele tem aula pra dar agora à noite Então Um time vai ficar com quatro pessoas Bora Adedanha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Lucas pra um lado Ó, o time então é Jean, Tomás e Ayla A gente não vai brigar Eu prometo pra você Tá bom? Amizade Isso Versus Lucas, eu, Bruno E a Júnior vai jogar dos dois lados Ela vai jogar uma rodada lá Uma rodada cá Uma rodada lá E assim vai Entendeu? E Dayan, você Que vai que horas? Você vai ter que ir embora que horas? Você for daqui uns 30 minutos? Ah, 20 minutos Dá pra você jogar, pô Dá, dá pra jogar Então tá Então o Júnior pro lado de cá E você pro lado aí Preparado? Preparadíssimo Não Você tem que botar o papel aqui Isso Gente, 40 segundos Dá o play 2, 3 1, 2, 3, vai Vai Lugar onde fabrica madeira É, marciaria Marciaria Marcenaria Quando um influenciador Compra uma coisa Fazendo publicidade Job É, compra Fazendo Troca um serviço Uma coisa de publicidade Ah, parceria Quase Permuta Gente, fala Vaz Banheiro Sanitário Privada Homem Homem tem Cresce quando fica velho Cabelo Barba Cabelo Barba Na televisão Um monte de pessoa Reúne Tudo bem Tudo bem Foi bom Nossa, palavra difícil É, uai Cara, o nosso time Eles são muito Eles são muito A gente vai ter que Dar raça Vai A gente vai ter que dar raça Você vai tirar ele É, quando você não tá namorando Picante Um monte de lobo junto Andando junto Matilha Matilha É, crocodilo e? Jacaré Essa foi eu É, o círculo É, o círculo A padrão da dinas Nike Nike É, tipo o Louis Vuitton A outra Gute Gute É, quando você tá com Gripe Aí você vai lá e faz um Resfriado Espirrou Tchau, prof Tchau, prof Com Deus Beijo Beijo Ó, agora a gente vai brincar Anoiteceu A gente vai brincar de quê? Nosso famoso aí Esconde-esconde Na verdade Na verdade Votação Esconde-esconde Ou pega Ou última-seachada Não, porque Esconde-esconde A pessoa tem que vir bater Tô salvo Última-seachada É achei Tchau Você perdeu Continua Tipo assim O bom do esconde-esconde É que tipo assim Te achei Mas você ainda tem chance De ganhar Se você correr mais que eu E vir aqui Se saturar Ah não Vamos última-seachada Mas é legal Então fechou Então última-seachada Preparados? Então tá bom Eu vou contar até 5 minutos 5 minutos Máximo, gente Máximo Tô indo Gente Tô indo Eu já falei com vocês Que eu tenho muito medo disso, né De esconde-esconde De última-seachada Eu tenho medo Eu tenho medo Porque eu sempre acho Que eu vou tomar um susto Ó O que que é isso? Você ia se jogar na janela Meu filho Não, meu filho Era aqui Só que eu tava comando Pra galera E eu vi que eu tava comando Hoje Mas Ainda bem que você não fez isso Ainda bem que eu cheguei Sai daí Sai daí Sai daí Era perfeito São delírios Gente Não era perfeito Não era perfeito Não façam isso Em casa Puxa E lugar nenhum E lugar nenhum Olha É Ia aparecer a sua mão Não Não Tá É um bom esconderijo É um bom esconderijo Deixa eu olhar Nossa É um bom esconderijo Valeu Não É um ótimo esconderijo É mesmo É mesmo Ótimo esconderijo Mas pena que você foi achado primeiro Vamos lá Galera Quem mais? Que a gente já vai Macetando já Desço Ou subo Desço Ou subo Vou descer É mais fácil Se eliminando de baixo Pra cima E é isso É legal Tô com medo de entrar aqui Tô com muito medo de entrar Eu acho que eu vi alguém lá em cima na janela me olhando Só que eu não sei quem foi Então não tem como, né? Gente, eu tô com medo de entrar aqui Ai, ai, ai Acho que não tem ninguém Se tiver a pessoa Ai, que susto Entra lá Tô com medo de entrar lá É É um bom esconderijo Mas não tem não, né? Não tem não Caraca Cadê esse povo? Parece que não tem ninguém aqui embaixo Por incrível que pareça Que eu achei que eu tava aqui aqui Já tava logo aqui, né? Nesse eu não entrei Deixa eu ver Não acho que a pessoa vai tá Escondida Tão fácil Vamos subir Jean Eu acho que eu preciso da sua ajuda Eu acho Que o Bruno Pode tá lá Olha essa escada Não tá sus aqui? Tipo assim Alguém ajudou ele a subir E tirar da escada? Não? Será? Não sei Tá sus Ah, Júlia Caraca Eu comecei a estar Mas eu falei Ah, não Foi lindo, Ju Foi lindo o seu esconderijo Tomás Bruno Lucas E Ayla Falta muita gente Falta muita gente Eu já fui em todos os lugares Nesse prédio Eu fui em todos os lugares, gente Bruno sempre faz graça, velho O Bruno não ia esconder Ele não ia esconder Em um lugar normal Aqui Tá trancado Véi O Bruno tá lá em cima Sério Jean Sobe lá Então você vai ter que segurar As caras lá? Véi Ele só pode estar lá em cima, velho É o Bruno Você entende que é o Bruno? Ele não vai esconder a braça De uma porta no banheiro A gente vai segurar Vai Pode ir Vai não, menina Não pode ficar Toma 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 Tô 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 Grande pra cara Você jura? Caraca Agora por favor Tem um mundo aqui em cima Você jura? Tem um mundo aqui em cima Vou lá Vai Tem que ir Ai meu Deus Cuidado Vou tentar Tem um mundo aqui em cima É isso Onde será que eles estão? Onde será? Cara, eu acho que não tem ninguém aqui em cima Você jura? Acho que não Então vem Dá pra ver o céu do celular Com o dinheiro aí? Eu não sei se tem alguém aqui, velho Será? Eu acho que é o Lucas que tá aqui, cara Ah, mentira Mentira E será que tem mais alguém? Não grita, eu não sei Que merda E você acredita que o Magrelin não tá? Quem? Que o Bruno não tá? Mentira Tô falando sério Mas você tava muito escondido Se eu te falar que eu quase entrei na caixa d'água pra esconder Você tem que ver Você quase entrei na caixa d'água? Eu quase caí Só que sujar a caixa d'água A água de todos os bons Tá com o Tomásio? É? O Tomásio lançou Vão lá comigo Primeiro que eu posso Dava pra me ver daqui Quando você botou o flash? Tava, velho Eu te vi desde nisso Você foi o primeiro Quando você botou o flash lá Porque eu fiquei escondidinho Ai, gente, segura aí Eu só senti um banho Ô, gente, segura aí Que é um monte de medicada Aí que medo Você tava com medo, amigo? Tava Olha o sujeiro Olha o sujeiro Olha o sujeiro Mano, enfim, de mata a caixa d'água Eu tenho um sujeiro de lodo Ainda não Vem, Jean Mano, só volta o Brulho de Ayla Cadê eles? Ô, gente, a gente já rodou esse trem Não é possível Não, foi boa Foi boa o lance de tirar a escada dali Me enganou um pouco Mas na hora eu olhei e falei Mas a gente já rodou ele aberto de propósito Dá uma boateada Quem tirou o seu da escada? Quem será que tirou o meu corpo? Ah, safada! Vamos lá, procura do Bruno de Ayla Sabe o que acontece? Que eu acho que pode ter acontecido Quando eu comecei a vir pra cá Alguém que tava lá do outro lado da casa lá Aí veio pra cá, entendeu? Porque como eu ia dar a volta toda A pessoa ficou ali na frente boiando Entendeu? Eu acho que pode ser que tenha acontecido isso A pessoa ficar dando a volta 360 Então como agora eu tenho a ajuda de vocês Vocês vão poder ficar olhando de um lado e do outro Então, ó, eu tô aqui Ficou olhando se vai aparecer aí Que eu vou correr pra cá Corre! Peguei Peguei alguém Alguém chegou aí, gente Alguém chegou aí Que eu vi o pezinho ali Alguém chegou aí Que eu vi o pezinho Eu tô indo, eu tô indo Gente, eu tô doida, eu acho Não, a pessoa entrou pra esse quartinho Jean Vem aqui A pessoa entrou pro quartinho Eu tô com muito medo De tomar um susto Jean, vem você que é trouxa Vem Eu acho que tem alguém aqui Acho que a pessoa veio pra cá Acho que a pessoa tá aí Vai, Jean, por favor Sério, eu tô doida assim? Gente, mas parece que eu sou doida Que eu vi um pezinho Não, não é possível Eu vi um pé correndo Ai, uai Ai A chamada, gente Chega Ai, que susto A gente tava acontecendo Eu vou tu hoje Onde você tava? Onde você tava? Vem A fofoqueira, velho Ela perdeu o jogo Pra poder saber O que tava acontecendo Jovem, mas ele tá aí Demanda que tinha vissão Eu vou ir Vem, a fofoqueira, velho Eu tô doida Não tinha ninguém ali Não tinha ninguém ali Eu tô chocada Gente, então Eu vi alguma coisa, tá? Não, eu vi alguma coisa Só se preparem, tá? Que a madrugada tem Eu vi um pé Eu juro que eu vi um pé Amiga, eu vi alguma coisa Eu vi, eu vi, eu vi Eu juro, eu não tô doida Eu vi alguma coisa Oi Oi, oi Não, o Jean tava aí Bruno, você ganhou Apareça onde você estiver Apareça A gente quer te achar, meu filho Ai, gente Bruno 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 Por que que tá piscando, gente? Por que que essa luz tá piscando? Bruno Acabou, você ganhou Ai, mentira Ah, mentira Amiga Tu se entregasse pela fofoca Ai, a fofoqueira sim Amo, amor Tu se entregasse pela fofoca Esse esconderijo do Bruno é muito bom Eu tô chocada Cuidado com o susto aí Nossa, cuidado mesmo Aqui é a cara dele Gente, será É com medo Meu Deus Meu Deus Bruno Acabou Você ganhou Sério, sério Sério, cara Mentira 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 Eu olhei Ele deve ter ensino no armário Não, mentira 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 Mentira, Bruno Mentira, Bruno Gente Ganhou Mentira Como é que você sabe? Como é que você Ele tirou você ainda Eu ouvi Só uns barulhão Assim O que que tá Chocada Chocada Não Vamos agora Para a nossa Compensão de piadas PH será o jurado Vocês estão preparados? Sim Então vamos lá Pode começar Eu posso começar Pode Eu tento Não Essa é a minha piada Ele quer roubar a minha piada Então vai, conta Deixa eu cantar Em frente ao jurado Eu não sei Falar inglês Mas eu sei cantar inglês Então canta aí Mediçalão Gostou não? Não Não Não, vou cantar de novo Mediçalão 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 Muito bom Qual que é o animal mais antigo do mundo? Ele foi original Original Vai Eu não sei falar inglês Mas eu sei cantar O que é isso? Led Salon Tira ele daqui Tira ele daqui Por favor Vai Led Salon Led Salon Gostada Gente Não, a galera boa Mas não ficou boa Qual que é o animal mais antigo do mundo? O Jean Boa, boa Alguém tem algo que chute? Não Você não sabe? Não É a zebra Porque ela já nasceu em preto e branco É, você Por que que o tijolo diz pro outro? Oh, uma fez a outra É o tirulipa? Não sei Aí ele falou assim Há um ciumento entre nós Nossa, parabéns, cara Entendemos que ciumento? Tem pra avaliar qual? Entendi, entendi Também É uma piada É a que você preferiu Oh Boa, justo Vai, Ailinha É? Ai, não É, gente Pulei O que é o pontinho vermelho? Pulando de galho em galho Não sei O morango 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 Gostei 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 Você contando Ai, muito obrigada, primo Você trouxe Alegria É, eu que falava, né? É, gostei Vai, Lucas Que é o que? Ela atravessa a ponte Mas não se mora Nossa Interessante Mas atravessa a ponte Não se mora Ponte Carro Moto É uma ponte, uai Ai, óbvio Atravessa a ponte Atravessa o rio E a ponte é o resultado É através do rio sem molhar É a ponte É verdade A gente riu mais De jeito confuso Assim Fez todo mundo rir Verdade PH, você gosta de caminhões? Gosto Gosta? Ó, então tinha dois caminhões um ano Um caiu Por que o outro continuou voando? Porque ele era vindo O que a vaca fala pro boi? Não sei Te amo Meu Deus do céu O que o pastor foi falar Como é que o pastor Gente Desiste Desiste, vai, tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo bem Ô, Ponte, ele fruta feliz Daí, a gente ri Qual que é o fim da picada, então? Não sei Quando o mosquito vai embora Ai, não, você achou E ela vai embora E ela vai embora Não, eu tenho outra Eu tenho outra Ela foi embora Não, isso aqui é pra ela Olha O que é um pontinho verde Na sala de aula Ela ama essas piadas do pontinho E ela se diverte Ela se diverte É uma erguia de castigo Daí, o que a pessoa fala Quando ela chega na Disney Não sei Walt Disney A minha era assim Dois amigos foram pescar Aí, um falou assim com o outro O que tem nessas duas caixas aí? Aí ele falou Nessa daqui é pingam Aí ele falou Mas a gente combinou Que não ia beber mais Aí ele falou Mas é porque Vai que uma cobra pica a gente A gente precisa de jogar a pinga Beber a pinga Pra tirar o veneno Aí ele falou Ah, então faz sentido E nessa outra casa? As cobras Vai que não tem Ah! Ah, gostei Gostei Gostei, gostei É, te dá É, te dá O pior jogador de piada do mundo O segundo lugar foi Bruno! Aê! Top 3 O terceiro? O terceiro Tudo muito bom Aê! Tudo muito bom! Aê! 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 A gente vai lá pra baixo Pra garagem Por quê? Vocês vão ver É cimento Aqui, ó, Luzé Cimento com queijo parmesão em cima Aê! Vamos lá A gente vai fazer Sabe o quê? Estamos levando todo mundo Pra uma surpresa Mendo especial Que a galera vai amar A gente vai passar a madrugada Tentando Ajudando a reformar Aê! Quem quer essa série do canal, galera? A gente arrumando o prédio O povo aqui, né? Não, eu não Ah, que bacana Sabe ligar as churrasqueiras Aqui é a ajuda do Tinaldo aí Ó, aí, ó Tinaldo te ensinando Aí Oi! Olha Pra fingir, né? Que sujou Tá certo Aqui, ó Você pega aqui o carvão Passa aqui no rosto Pra quem não sabe, gente Deixa eu te falar Não, culinária não Explica o que eu tenho Isso Eu tenho um curso Especializada Na mulherada Sabe, cara? Você quer passar um pouquinho No seu rosto? Se você passar carvão No meu rosto Você vai ver o que eu vou fazer Pra você O que? Eu vou enviar esse carvão Em algum lugar No seu corpo Ai, você falou tão sexy Que eu acho que eu vou querer ver É? Então passa aí O carvão Pagodinho pra começar Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor Ó Agora o Jean já largou O Tinal tomou conta aqui Ó Hum Ó Eu animo, hein? Gosto, gente Até eu ver que eu sou muito ruim Aí eu saio Mas eu sempre tento Vai Que isso Olha o Tinal Ó Ah Gente Eu juro Por Deus Não foi eu Olha o que eu acabei de ver aqui Olha isso daqui, gente Meia Tá amarrado O que é isso? O que é isso? Apagou tudo O que é isso? Não, tem lá, ó Tem lá Não, é short Gente, vocês não tão abismados Que tem um meia-meia Que escrito aqui, não? Cara, é só da perspectiva de vista Gente, eu nem filme Eu nem filme pra vocês Que a gente ficou com tanto medo Olha aqui A gente começou a rabiscar aqui Pra virar oito, olha Só que não colou muito bem Mas eu gostei da perspectiva Que daqui é 9, 9, 9 Depende do que você pensa É verdade Sim Verdade Gente, o que é isso? Que eles tão apagando e acendendo o ar? Olha lá, olha lá Meu Deus Caraca Todo mundo pensa no mundo sempre, né? É óbvio, viu? Ele tão quinto aqui Foi você que escreveu o meme ali? Juro Você jura? Juro, juro E olha aquilo ali O que? Caraca Tem alguém lá, olha pra cá Nu, parece que tem alguém olhando pra nós ali, véi Misericórdia tá amarrada em nome de Jesus Vamos tentar acender essa luz lá Caraca Olha isso, gente Juro que eu não sinto medo Normalmente não Mas hoje eu tô com muito medo Meu Deus Imagina, aparece uma cabeça lá agora, branca Caraca, tem medo Olha isso aqui Ai, ai, ai Ele assusta com ele mesmo, véi Eu apontei pro Tomás Ele apontei pro Tomás Ele apontei pro Tomás O que é isso? Gente, mas agora é sério O que é isso? Que escuridão é essa? E o sertanejo continua Olha lá Pelo amor de Deus Estamos muito tensos Eu hein Voltou, galera Aquilo ali Ainda Enfim Tá amarrado em nome de Jesus Vai lá, gente Pro seu time Solta, né? Olha o cloro que eles vão tomar Tá, beleza É o C e Lucas Tá Tá parecendo um Pipi Tá o que? Parecendo um episódio que o Chaves joga a bola Nossa, o Bruno de Bro bonito Caraca, gol Pra quem? Pra sua ex Olha, a ex tá maluca? Ué, gol pra ela, ué Nossa, mais um Ah, é, pra quem agora? Pra Camila Ah, ex do Jean Caraca Que mandou pra sua ex agora, Jean Caraca, o cara tá muito ousado Gente Esse jacu jogou a bola Lá na casa do vizinho Você tá vendo ela daí, Jean? É no lote vago Que loucura, viu? Que loucura, loucura É perder a bola O rasquinho nosso tá como? Nossa, eu quero só o pão de alho, Jean Eu só quero o pão de alho Mentira, eu quero tudo Mas o pão de alho em si Quero muito Tchau, amigos Boas noites Boas noites Deixa eu ver Eita Caracol Bom, gente Então é isso Ô, Ju, quer ficar lá com a gente um pouquinho? Eu não tô com muito sono, não Também não A gente foi conversando Isso, porque Assim, eu tô com um pouquinho de som Mas Ai, flecha a nossa Gente Sejam Que que é isso? Ai, nem sei Que que é isso? Peraí, 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 peraí Deixa eu ver se tá dando pra ler Acho que não tá dando pro povo ler Ó, sem o flecha dá pra ler Chega mais perto com a luz C S A Sejam J A M Sajão Sajão Aí embaixo Do 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 Meu Prédio É Sajão Prédio 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 É Sajão, né Sajão Do meu prédio Sajão do meu prédio Que? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ai, gente Eu tô com muito fome Eu tô com muito fome Ah Sajão do meu prédio Eu tô com muito frio Eu tive que entregar o outro Caralho, e agora? O que a gente faz? Eu não vou parar de filmar, não Porque eu não sei o que tá acontecendo Tem um aviso Primeiro que eu já achei estranho Desde o início já saiam Parece que vocês saiam, amiga Primeiro que eu já achei estranho desde o início Aquela merda de meia, meia, meia lá embaixo Tava estranho mesmo Gente, que barulho é esse? Barulho é esse? Não, não é a gente Que barulho é esse? Você tá fazendo de barulho, mano Quem que é? Acabamos de sair gravando, parei de gravar Foi vocês, não? Você tá com carinha de riso, seu safado, filha da mãe Você, né, safado, filha da mãe Foi você Vem aqui, vem aqui pra vocês verem Vem aqui, vem aqui Olha aqui, vem cá Vem Vem ver Vem Olha lá Foi o Jean, viu? Falei que era o Guarulho Jean Eu falei que era ele Mas explica isso daqui Saiam do meu prédio Letra da Camila Eu mereço Eu juro por Deus que não é eu Não é minha letra Não é eu E também não fui eu que escrevi isso não Você me conhece Por te conhecer que eu te falo que foi você Foi você mesmo É sua cara Mas... A letra não tá Mas ele tava com você Só sei que não fui eu e eu não vou dormir sozinho Porque aí eu tô com medo hoje de verdade Boa noite pra vocês, gente Tchau 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 Vem, Aira Vem dormir, Ailinha Vem Júnia Vem Vem, vem Tchau, seus trouxas Ó, a nossa pergunta não fecha não O flop O flop Ai, gente, eu não sei qual que é essa explicação do meu e-mail Eu não sei qual que é a explicação da parede Mas quem procura, acho que eu vou procurar merda Entendeu? Sem tempo pra isso Essa é a real Eles estão falando aqui no nosso apartamento, ó Eles estão aqui Ó Ó Estão ouvindo música? Uma hora dessa, véi Uma hora dessa Ó Ó Estão fazendo aula Estão fazendo aula de rir Com o vídeo Gente, eles estão usando o nosso banheiro? Tá Caraca, o meu e-mail é doido Gente O que vocês estão fazendo no nosso apartamento? Jean Não é o Jean Ó, ele meteu essa Não é o Jean Não é o Jean Não, imagina Jean Não tem Jean Meu Deus do céu Não tem Jean O que vocês estão fazendo no meu quarto, gente? Vocês estão cagando aqui no meu Gente, tá parecendo Raul Gil Uma vez o campeão Tava me divulgando assim Só tá piorando, Jean É que sadia Ai, que bobo, velho Ele é bobo demais Abre a porta, Raul Gil Abre a porta de uma vez Vai O que é isso? De colchão e tudo O que é isso? Quem chamou? Quem chamou? A gente tá com medo de filmar Então vai fazer tudo Gente, que absurdo O que é isso? Não, não é possível Que loucura Eu pego um quarto conjunto Não é possível isso A chance de dar ruim é melhor aqui, viu? Tá com medo de buscar o boletor dele no outro apartamento? Tá com medo de comer Tá com medo de comer Tá com medo de comer Eu indo pra escola Eu ia pra escola Assim, ó Arrastada Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Você dança descmina Ele não acabou? Pô, pô Que janta Parecendo um tiozão, véi Ó Foi, foi O que é? Ai, Jesus Entupiu o vaso, né? Ele entupiu o vaso Tô certeza, Jess. O que que é isso? Nada. Ai, meu Deus. Vem. Sai fora, cara! Isso tinha feito o quê? Engenharia. É porque isso aqui eu tinha colocado a janela lá do outro lado. Ah, eu vou jogar, você pega lá, tá? Vai na outra janela, antes de jogar, você sim, você pega. Tá, demorou. Vai rápido. Tá. Suspense. Tô olhando a paisagem, o céu estrelado. Ah, o céu não tá zero estrelas, pra falar a verdade. Ai, gente, então é isso. Que isso, gente? Você vai ficar ouvindo efeitos sonoros? Até quando, cara? Olha, eu vou embora. Ô, amiga, já vai. Vou descer pra minha caminha. Não, amiga, fica aqui conversando com a gente. Ó, ele tá fechando fotos. Como que fica perto desse menino doido? Ó, já tô indo dormir? Não vai nem conversar? Então tá bom. Boa noite pra vocês. Boa noite, amiga. Já tô indo também. Beijo com Deus, viu? Uma com Deus também. Boa noite pra vocês, gente. Tchau. Boa noite. Beijo, família. Até daqui a pouco. Três da manhã, gente. É isso. Bom dia. Bom dia não, né? Boa madrugada pra vocês. Vai acordar sim, já. Ficou colocando efeito sonoro, mas a noite toda eu que não filmei pro povo, agora você vai acordar. Ai, do seu lado, Tomás. Acordei, acordei, acordei. Sempre um susto, Jean. Sempre um susto, Jean. Sempre um susto. Que susto. Nossa, que susto. Acordei. Tô vivo agora. Olha aqui, olha aqui. Hum, você vai acordar, que você disse que vai. Você também. Ó, gente, você já acorda enchendo o saco, bem. Foi? Vamos com a Deus. Você não vai? Não, você vai. Tá fácil. O Bruno vai, gente. Se não, eu não vou. Se não, eu não vou. Se o Bruno não for, eu não vou. Se você for, eu vou. Eu vou. Então vai, Tom. Vamos deixar a cabeça sozinha, gente? Não, vai. Vai, tudo bom, gente. Vai, tudo bom, dois. Vai, todo mundo. Vai, todo mundo. Tudo passa no mal. Mentira. Ai, que salto. Mentira. Mentira. Eu não tô sentindo energia boa aqui. Ele tá assado. Prédio, gente. Ele tá assado. Ele tá assado. Que susto. Não é possível que o Jean peidou. Você peidou? Nojeira, viu? Não, nojeira. Já pode tirar. Nossa, pai. E agora que o Bruno não vai subir, quem vai subir? Tomás? Qual é a coisa isso? Leva uma arma. Leva uma arma. Nossa. Então, vamos... Vamos... Gente, vocês vão lutar, velho. Ai, o Jean já voltou. O Jean já voltou. Putz. Será que os dois estão pegando o meu pé? Essa menaça? Com certeza. Abri o quarto. Abri o quarto também. Isso. Ah, é o Bruno. É o Bruno aqui, gente. Cadê o Jean? Cadê? Gente do céu. Gente do céu. Vocês não sabem o que aconteceu, não? Eu cheguei no quarto. O Bruno me deu um susto na porta. Eu falei, comecei a apertar ele. Achando que era o Jean. Aí, quando eu fui ver... Jean, para de graça. Jean. Ele subiu? Jean, para de fingir que tá endemoniado. Que já já você vai estar endemoniado, seu palhaço. Fica brincando. Não, a gente vai mudar. Agora a gente não tá mais com garrafada, não. Agora a gente tá com o instinto. Vai, velho. Ai, que susto, gente. Foi você que bateu? Foi. Vai assustar ele. Que susto, filho. Você assustou a nossa. Meu Deus. Uai, uai. Ela vai assustar ele. Nossa, mesmo. Meu Deus, não tem aquela ponta. Já pega o meu coração. Gente, ferrou. Porque o Jean tem sim mudando demais. Gente, ferrou, ferrou. Quem? Não, ele tá arrastando as coisas. Ah, mas eu quero perder. Você tá lá. Ô, palhaço. Imbecil. O que é isso? O que é isso? Quem tá subiando? Quem tá subiando? Vai, isso aí, Jean. Você tá fazendo é outra coisa. Eu também, mas o que a gente vai fazer? Agora a gente se autoencurralou. A gente se autoencurralou. A gente subiu pra cá. Porque você sobe, Jean tá lá. Se desce, o Bruno tá lá. Se desce, você correu. Vai você primeiro, então. Tudo bom, Jean. Tudo bom, Jean. Você vai dar muito alarde. Então vai, Lucas. Vamos nos dois. Vamos já. Você vai deixar nós duas aqui? Não, gente. Espera. Ai, meu Deus. É assim, é assim. Vai, vai. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Não, você não fez tudo pra isso, não, né? Você não fez tudo pra isso, não. Gente, você ficou com medo de brincar com o demônio? Agora a gente tem que desvendar o mistério do Bruno, gente. Como assim? Pro outro apartamento? Ele passou correndo ali? Eu não vi, não. Ah, mentira. E aí? Vem, vem. Moça, tem um espelho ali. Que susto que eu tomei. Cadê? Ah, não, é o vidro. Ah, não, é o vidro. Vem, Jay. Vamos descer. Ô, véi, que susto que você me deu. Você tava fingindo, tava chorando. Da onde? Da lateral da vizinha? Mentira. Ai, ela tá lá de cima. Ela tá lá de baixo. Ela tá lá da parando olhando. Ela tá lá da parando olhando. Ela tá lá da parando olhando, nossa. Ela tá lá da parando olhando, nossa. A vizinha tá lá da parando olhando, nossa. Ó, tá gritando, ela tá gritando, ela tá gritando. Ela tá gritando, nossa. Eita. Ela falou isso? Gente, mentira. Mentira. Gente, a vizinha de uma polícia. E o que nós vamos falar da polícia? A gente tá comendo? Faltar as mãos. Ah, ela tá lá, ela. E aí? Cadê? Cadê? Pera. Vem aqui a gente, gente. Olha ela. Eita. E aí? A velha tá aí, a velha tá aí. A velha tá aí, a velha tá aí. Ela tá aí, ela tá aí. Ela tá aí, ela tá aí. Gente, a gente precisa de descer e sentar o Bruno, achar o Bruno. Vambora, vamos descer e achar o Bruno. E ficar quietinho, que aí se a polícia chegar, nós ficarmos quietos. Bruno, não via pra chamar a polícia. Para de brincar. Bruno. De verdade. E o pior que ela vai estar olhando o cedo. Merda, daqui ela vai olhar nós. Ai, ai, ai. Gente, gente, fechou a porta. Bruno, sai daqui. Bruno. Bruno. Ai, Bruno, caramba. A velha, a vizinha tá chamando a polícia pra nós. É, ela a vizinha tá chamando a polícia pra gente. Ixi. Tome, 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 tome. Tome, tome, tome. Gente, 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 ela me viu. Ela me viu, gente. Ela me viu na hora que a gente saiu correndo da janela. Gente, eu não quero uma polícia às 3 a.m., sério. Então só vamos deitar e dormir. Sério, sem zoeira. Só deita e dorme. Só deita e dorme. Sem meme, sem meme. Vambora, boa noite. Boa noite pra vocês. Borme com Deus. Até amanhã, gente. Tchau. Nossa. Gente, feitou. Gente, feitou. Já, você feitou. E ele tá com a puta pra você. Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Ô, meu Deus do céu. Carente, acordou carente. Acordou carente. Olha isso. Acordou carente. Acordou carente, foi? Por que vocês não deixaram ele dormir aqui? Ô, meu Deus do céu. Acordou, meu Deus do céu. Acordou, cara. Seu namorado tá meu, gente. Você tem que ser de mim. O namorado dela. Agora ela tá comigo, paisão. Que isso, menina? Acorda, menina. O sol já tá batendo, você. Tô cansado. Ai. Deixando o homem de noite, ó. Ah, você fazendo graça. Já não calabou. Ficou o namorado todo. Ela é cheirando dentro dessa coxina aí. Tá. Só uma tia que você... Eu tô achando que meu tênis é falsificado, cara. Ó. Não precisa de nada. A discussão. Nove horas da manhã. Ninguém de China. Ah, né? Que nem da China. Ah, né? Que é de... Sabe onde ela é? Não. Eu também não sei, não é? Então tá bom. Então tá bom, gente. Gente, eu fiz uma invenção no pão de sal que vocês não estão entendendo. Eu coloquei queijo parmesão. Porque eu queria muito comer o queijo parmesão. Em cima do pão de sal. Com a mortadela e o queijo. Ficou incrível, gente. Nu. Tá com desejo, Cacá? Sabe que a gente deseja as coisas, né? Como é que chama isso aqui mesmo? Ah, esse biscoito é bom. Tá azadinho. É de... É bem de tio, né? Você é o nosso tio Jay? Aê, tio Jay! Uhul! É hora de dar tchau! Tchau, galera! Acabou o nosso 24 horas. Então, ó. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias! Sete horas! Sábado e domingo! Sete horas! X, terça e sexta, tá? Tá pruma, meu filho. Já acordei já. E você tá aí, né? Sono ainda. Essa meia? Essa meia? Ah, amor. A reunião de... As reuniões já acabaram. As reuniões já acabaram. A conversa foi ontem. Se você não levou uma pauta dessa ontem, só lamento. Só lamento. Quantas horas aí, amiga? Ó, nove e vinte e seis. Nove e vinte e seis. Gente, parece a... A Júnior mesmo. Nossa, parece mesmo. No fundo. Olha aqui, amiga. Ela sempre é uma pessoa que eu perdi. É chocada. Ela é ela mesmo. Olha aqui, não, não. Olha aqui, gente. Gente, tá a mesma coisa. Olha pra cima, assim. Mary Jane. Não! Amei. Bom, foi esse o 24 horas. A gente já comenta aí onde mais vocês querem o próximo 24 horas. Um beijo e tchau. Tchau!